Eu tô batendo, eu tô batendo, eu tô batendo, eu tô batendo. Ei, tá gordo. Ô professor, seu microfone tá muito vivo. A internet tá muito vivo, a gente vai lá. E eu me vi que o microfone ficou no mundo. Olha só. Uh, vamos ativar o microfone. Ô professora, a Luísa já escolheu essa e essa. Essa aqui, né? Oi? A Luísa já escolheu essa aqui e essa aqui, ó. Tá. Luísa, mostra aí. Eu já escolhi essa e essa. A internet tá muito vivo. A gente tá do meu lado. Eu já escolheu essas duas aqui, ó. Agora vamos... E... Melhor. 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 Ah, esqueceu. Não, esqueceu. Tá, tá, tá. E ela foi... Ela voltou. Nossa. A Brenda foi de novo. Ó. Não, ainda é a parte. Parece que a Brenda... Voltei. Profeita, não tá bom. Não sei se dá, vai. Faltou desativação de todo mundo da Luísa. Pode ativar. Olha só. Acho que não vai ter como nós jogarmos o joguinho. Então, na próxima aula, nós jogamos, tá? Então, agora, eu vou perguntar se alguém tem alguma dúvida sobre os probleminhas. Quem não sabe fazer probleminhas com multiplicação, levanta a mão e fala pra professora qual é a dúvida que eu vou tirar a dúvida. Alguém tem dúvida? Não, Luís? Quem mais? Alguém tem dúvida? Tem, Luísa? Não. Tem dúvida, Luísa? Não tenho nenhuma. Não? Tiago, não. Estão sabendo a multiplicação, hein? Vou perguntar a multiplicação, então, enquanto isso, hein? Olha só. Responde aí pra mim, Tiago. Quanto que é nove vezes seis? Então. Nove vezes seis, Tiago? Fala de novo. Nove vezes o seis. Cinquenta e dois. Cinquenta e quatro. Ah, muito bem. Vamos ver a Lohane aí, Lohane. É oito vezes quatro. Vamos ver, hein? Oito vezes quatro, Lohane. Quanto que é? Lohane não. Maria Eduarda. Lohane é a mãe dela. Sabe não? Oi? Não tô escutando. Oh, que pena. Vamos ver quem vai falar pra mim. Larissa. Fala aí pra mim. Três é... Oito vezes quatro, Larissa. Tiago... Oito vezes quatro. Não. Oito vezes quatro não é vinte e quatro. É vinte e quatro. Não é, Tiago. E você já falou. Eu tô pedindo a Larissa pra me responder. Vamos lá. Oito vezes quatro. Quem vai me responder? Larissa. Oito vezes quatro. Quanto que é? Tragou de novo. Oito vezes quatro, Larissa? Cadê a professora? Oi, Larissa. Quem vai me responder? Quanto que é oito vezes quatro? Cátia, Cátia? 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 Quem vai me responder oito vezes o quatro? Larissa. Está conseguindo? Ouvi a professora? Qual é? Qual que é? Oito vezes o quatro. Trinta e dois. Muito bem, Larissa. Agora vamos ver dos cinco. Cinco vezes cinco. Quem que vai me responder? Isso aí você pode fazer. Quem vai me responder? Enzo. Responde aí pra mim, Enzo. Cinco vezes o cinco. Vinte e cinco. Muito bem, Enzo. Agora, Luísa. Seis vezes o quatro, Luísa Carvalho. Seis vezes o quatro. Luísa, seis vezes o quatro. Ativa seu microfone. A da Luísa não está conseguindo. Gabriel, responde pra professora. Seis vezes o quatro. Quem vai responder aí? Eu, professora. Pode responder. Seis vezes o quatro. Pode responder. É vinte e quatro. Muito bem, Abril. Vinte e quatro. Muito bem. Parabéns. Vinte e quatro. Oi? Profe. Oi, Luísa. Agora, Luísa, você que não conseguiu responder, agora me responde. Agora eu consegui. Três vezes o sete. Profe. Três vezes o sete. Quanto que dá? Luísa? Cadê você? Oi. Três vezes o sete. São? Três vezes o sete. Isso. Ok. Deixa eu pensar. Vinte e um. Muito bem. Agora, Jennifer. Jennifer, eu quero saber quanto que é quatro vezes o cinco. Quatro vezes o que, professora? Cinco. Professora. Quatro vezes o cinco. Professora. Oi, estou te escutando. Quatro vezes o cinco. Quatro vezes o cinco. Você viu? Viu, Jenny? Quatro vezes o cinco. Isso. Você faz quatro, o quatro, o número quatro, o cinco vezes. Isso. Muito bem. Júlia Adriana, está com a mãozinha levantada aí. Tá. Vamos falar aí para a professora quanto que é oito vezes oito. Júlia Adriana. Sessenta e quatro. Muito bem. Muito bem, Júlia. Parabéns. Sessenta e quatro. Isso. Seu irmão também falou, né? Professora. Oi. Quem está me chamando? Obrigada. Oi? Verdade. A minha internet está péssima. Professora. Ó. Terceiro ano. Olha só, eles não me escutam. A internet está caindo toda hora. Terceiro ano. Enzo, você está escutando a professora? Enzo? Eu estou escutando. Tá? Tá, Brenda. Alguém ainda quer falar mais? Hã? Quem saiu aí? Gabriel, alguma dúvida aí para a prova de matemática? Pode falar, Gabriel. Gabriel? Olha só. Então, já está na nossa hora aqui, que já são três horas, né? E a internet está muito ruim. Na próxima aula, nós jogamos o nosso joguinho, tá? E eu pergunto novamente os fatos para vocês, tá bom? Até amanhã, na aula de arte, tá? Olha só. Aí, porque a internet da professora está muito ruim, tá? E está caindo toda hora, tá bom? Aí depois nós colocamos essa aula em dia aí, porque era a nossa revisão. Mas vocês não estão com dúvida, não é mesmo? Então, eu peço desculpa, mas é a internet, tá? Que está ruim mesmo e não está dando para colocar. Então, parece que a professora estava saindo e voltava sozinho, né? Aí eu não sei se... Deve ser a internet que está caindo toda hora, tá bom? Alguma dúvida aí? Pode falar. Ó. Pode desativar o microfone aí, Tiago. Pode falar. A professora tem uma dúvida. Pode falar, amor. Na aula de amanhã, a senhora vai passar a mesma aula? Oi? Não. A aula de... Eu vou fazer a revisão de novo. A que eu ia fazer hoje, eu faço na aula de amanhã gravada, tá bom? Essa aula conta, não conta? Conta, tá? Então, eu vou fazer a revisão para vocês amanhã na aula gravada do que ia fazer hoje. Hoje eu ia fazer os joguinhos para vocês fixarem a medida e os fatos, tá? Mas como a internet não tem...